A história da Terra é marcada por períodos quentes e frios, resultado de fatores ligados aos ciclos naturais. Isto inclui a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que aquecem a temperatura em 33 graus, o que possibilitou a vida no planeta como a conhecemos. Porém, com o início da industrialização, as atividades humanas passaram a interferir nesses ciclos. A emissão de enormes quantidades desses gases vem provocando o aquecimento da Terra de forma acelerada, causando desequilíbrios no meio ambiente e acionando um alerta vermelho para a humanidade. Vivemos uma emergência climática. Vamos entender isso melhor? O maior impacto de emissões de gases de efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, que tiveram seus usos ampliados em função do crescimento da economia global. Hoje, a maior parte dessas emissões acontece para atender o consumo do norte global e os lucros vão, majoritariamente, para os países ricos. Enquanto isso, os megaprojetos e as atividades mais poluentes vão para países empobrecidos, causando uma série de violações de direitos. São instaladas, em territórios onde vivem, predominantemente, populações negras, indígenas e outras comunidades tradicionais e periféricas. Grupos que já são, justamente, os mais afetados pelos efeitos das mudanças climáticas, como deslizamentos, ondas de calor, secas e inundações. Algumas atividades impactam muito mais no aquecimento global que outras. Um exemplo é a siderurgia. No bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, está instalada Ternium Brasil, antiga TKCSA, um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. Ela produz placas de aço destinadas quase totalmente ao mercado externo. A siderurgia, dentre os processos industriais, é o primeiro lugar em volume de emissão de CO2 e ainda ocupa o segundo lugar em consumo de energia. Isso porque 70% da produção de aço é gerada via redução em alto forno, um processo químico com base na utilização do carvão que libera enormes quantidades de CO2 e gasta muita energia. A Ternium em Santa Cruz possui dois alto fornos e uma termoelétrica. E sozinha é responsável por 62,4% das emissões das 17 unidades produtivas da Ternium no mundo. Além disso, emite mais de 50% do total de emissões da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve um papel de destaque na luta pelo clima e foi uma das primeiras cidades brasileiras a instituir uma política municipal sobre mudanças climáticas, se comprometendo a diminuir suas emissões em até 20% em 2020. Mas na prática, isso não se confirma. As emissões não diminuíram, pelo contrário, aumentaram em 107% depois da instalação da Ternium. Curiosamente, a Prefeitura divulga a ambição climática de neutralizar as emissões até 2050, excluindo as emissões da Ternium. Mas como podemos falar em neutralizar emissões, se a Ternium, que emite mais da metade do CO2 da cidade, está em fase de relicenciamento e planeja aumentar sua produção até o limite da capacidade? Uma revisão da política sobre mudanças climáticas é necessária e urgente. Música